salve salve família beleza tudo bem com vocês mano aqui é uma ponte e galerinha hoje vou tá fazendo aqui um vídeo um pouco diferente pra vocês que é de gta mano eu vou tá tentando localizar aqui um carro muito raro que tem é eu vi um vídeo aqui no youtube inclusive vou deixar o link na descrição onde eu achei esse carro e esse carro está na tumba e tá então eu vou tentar quer dizer onde o cara acha esse carro e eu vou tentar achar aqui nesse vídeo mas talvez fica um pouco longo aí peço vocês aí mano que se possível não adianta mano acompanha aí o vídeo todo aí pra tá dando essa força pra gente beleza e se você curte vídeo de gta mano comenta embaixo também gta 5 tá esse aqui é o modo história não todo mundo online porque eu estou ó sem internet aqui no momento eu tô gravando aqui pelo aplicativo danino tá até em live mas ele tá sem internet ó também não sem acesso à internet então resolvi fazer esse vídeo aqui mano mas então sem mais delongas bora lá atrás deste carro mano tá é de que ele tem que e aí na casa do doidão que tem ali ó como aqui no mapa já vou abrir um mapa pra vocês não sou próprio de gta cara tá começando agora tá aí aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para não ficar a semana toda aí já sem vídeo né mano desde sábado sexta que eu tô sem postar vídeo então resolvi postar isso aqui galerinha o vídeo o carro deixa eu achar aqui um lugar para estacionar para falar para vocês onde é que está esse carro disse que você tem que ir lá à noite mãe então já tá à noite né eu já já deixei para começar à noite justamente já para não ter problema é de enrolar muito aqui no vídeo tá o carro ele fica localizado bem aqui ó eu acho que é perto da casa do franklin sei lá mano eu não entendo muito bem de gta tá mas disse que é bem por aqui assim ó então já já fui lá eu tava tentando fazer isso no online mas não tava conseguindo cara aí eu resolvi fazer no modo história e no modo história abriu lá a opção que eu queria mano é a garagem tá que tem uma garagem lá no gta online não abriu essa garagem mas no modo história ela abre isso que é dentro dela que vai ter um carro então vamos logo lá a gente acha é um carro bacana e é bonito olha o carro bonito olha só esse daí eu também do lado então né mas isso que você tem ali são mais top ainda eita passando de um sinal fechado que o detalhe aqui quando você vem aqui é quando você entrar aqui nessa rua você tem que ver se esses três caras estão ali ó eles estão ali e se segurança vai estar aqui também ó tá então tá o segurança tá ali tá não vou deixar para estar aqui ó o segurança tá ali ó e tem três cara ali ó contar assim aí você vai você vai ser mais fácil de achar deixa eu dar a volta aqui com o carro aqui deixar o carro se tacionar bem aqui perto dos caras aqui também Ponto se você ter essa não sei lá isso que aqui você tem que entrar devagarzinho você não pode entrar correndo aqui para não causar e tal então você tem que vir devagar então eu ainda não achei como me disse tava tentando sua no modo online é e cara e cara Desculpa que eu estou indo para a sua casa. Sim, desculpa que você foi acertado. Não, na verdade eu não. Você sabe, uma porta fechada e aquela coisa. Eu vou te dizer o que, vamos beber uma cerveja em algum momento. Ah, sim, com certeza, garoto. Eu vou te olhar. Olha lá, olha. Esse carro aqui, olha. Caraca, velho. Esse carro é muito top, hein? Ué, é doido aí. É o Grote Turismo R Super. Mas diz que aqui também tem outros, tá? Além desse aqui, também tem um outro. Olha só que carro top, mano. Eu vou ter que sair do carro aqui. Vou tirar esse daqui para não arranhar ele, né, mano? Que eu vou querer levar isso aqui para mim. Vou deixar na minha garagem. Eu não sei como é que funciona no GTA Modo História. Não sei se é só eu levar para minha garagem e já é meu. Não sei não, mano. Eu sei que no online é mais ou menos isso, cara. Vamos ver, ó. Tá aí o carrão. Cara, que carro bonito, hein? Olha só, mano. Vou chamar aqui o Dudu. Dudu! Esse carrão aqui, ó. Esse carro aqui, ó. É raro, é bonito, é feio. Então... Como é que eu faço para ficar com ele na minha casa? É só levar para minha garagem? Eu acho que é, então... É, mas tem que comprar uma garagem. Tá, então vamos ver aqui. Onde é que eu compro uma garagem aqui? Tu não tem dinheiro. Ah... Leva para a cara. Tem certeza que eu não tenho dinheiro, cara? Sim, dinheiro é muito caro uma garagem. Leva lá para a sua casa e guarda naquela garagem. Aqui? Esse aqui que é minha casa? Sim. Beleza, fechou então. Então, galera, vou levar para minha casa aí, ó. Tive a assessoria aí do Kawan e do Dudu. Ambos tem canal aqui no YouTube. Se você puder passar lá e dar uma força para eles. Tá, eles estão meio desmotivados aí, pô. Ai, meu Deus. Bati já o carro. Cara, eu pensei que o carro subia ali e o carro não sobe. Pois é, quando tá falando, cara, eles estão desmotivados aí de fazer vídeo. Mas se vocês passarem lá no canal dele, lá, falar que vocês vieram pelo canal do Tchela aí ou de uma ponte... Quem sabe dar esse incentivo aí, tá gravando mais vídeo, né? Que carro top, mano. Como que é dentro? Ai, 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 bati. Bati não. Cara, olha só o interior desse carro, mano. Muito top, hein? Olha o motorzão aí atrás. Calma aí, calma aí. Vamos dar geral no carro primeiro, mano. Que carro lindo, velho. Eu não entendo muito. Deixa eu pô-lo mais na luz ali. Eu não entendo muito bem de GTA, não, velho. Mas cara, o carro, convenhamos, né? Beleza é uma coisa que qualquer um sabe, né, mano. Como é que abre as portas? Oi! De modo história não tem como abrir a porta, não tem certeza? É, aqui. Código de trapaço. Ué, idade por código, hein? Tem pistola. Mano, não sei. Vocês deixem aí no comentário, galera, como é que abre as portas aí no modo história. Porta, acabou. Que aí, mano, depois no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo mais inteirinho aí pra vocês. Vocês viram, cara? Eu peguei de primeira ele. É só você ir ali, chegar naquela garagem ali e pá, entendeu? E pega ele. Vamos levar ele pra garagem. Dá de tunar mais ele? Acho que deve dar, mano. É, como calma disso, eu não tenho dinheiro, mano. Deixa eu ver aqui, ó. É. Por aqui não dá de ver dinheiro não, né, mano? Eu sou aqui no ESC, né? Tem só 298 reais, mano. 98 dólares. É muito pouco, né, cara? Mas e aí, galera? Vídeozinho rapidão, né, mano? Até que foi rápido pra achar ele. Vocês viram aí que não teve segredo. Então, pra você... Se você está atrás de um carro bacana, mano, pra você usar aí e tal. Pra fazer um vídeozinho e tal de GTA ou até mesmo pra curtir mesmo aqui no GTA. Então saiba que ali tem esse carro, tá? Eu vou tá fazendo outro vídeo que tem um outro carro mais top que esse. Que é uma Sandking Tunadasa, moleque. 100% full no túnel. Tá, e depois eu vou tá trazendo aí pra vocês também outro vídeo. Se vocês curtirem aí esse tipo de vídeo. Fechou? Então vou chegar aqui na garagem. Já tô... Nossa senhora, a garagem tá longe. Eu achei que tava perto. É, vou ter que mandar... Mandar um pouco aqui mandado, mano. Essa neblina aqui meio... Poeira, fumaça, sei lá. Aí, estão chegando na garagem já. Vou ficar já em casa. Nossa, só o jeito que o cara dispara o caminhão no semáforo. Põe o braço, hein. Põe o braço. Põe o braço. Põe o braço. Ei Frank, vou até voltar a me dar uma hora. Põe o braço viagem. Aqui você vai, para ver que você tem um carro. Põe o braço. Põe o braço. Põe o braço. vai dar certo, vamos deixar ele aqui dentro se eu deixar ele aqui dentro ele já fica pra mim, né? então é isso, galera, esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí em breve eu vou estar fazendo mais vídeos aí mais vídeos top aí pra vocês, beleza? fechou? então é isso, mano, vou ficando por aqui fiquei todos com Deus, quem gostou aí, ó já deixa aquele likezão aí deixa aquele likezão aí pra fortalecer aí, tá trazendo sempre mais vídeos assim, beleza? eu não sei onde é que faz aqui o belezinha aqui não tem como não tem como não, mano fazer aquela animaçãozinha do Beleza, só do celular mas é isso aí, galera, então vou ficando por aqui eu sou o Marcelo Apontes, ou o Tchela FF valeu, deixa esse like aí, mano deixa o like aí, compartilha o vídeo aí pra nós, valeu fui!